Episódio 30. Esperança perdida. O ano era 1962. JFK era presidente, quando um cruel gangster chamado Don Frito Leilione comandava o submundo. A sua quase ex-mulher, Mary Kay, havia recentemente sofrido um tipo de aborto. Nascimento de dois gêmeos, Michael e Ângelo. Um evento que mudaria para sempre o curso da história. Era uma época de trevas. Alguém acendeu a luz. Eu só quero saber uma coisa, Frito. Quem é o sujeito sentado perto de Dondindon? Era seu irmão, Don Twinkini. Era chefe de cozinha, em outro país. Você sempre vence, não é, Frito? Sempre vence. Isso foi entre irmãos. Eu não tive nada a ver com isso. Eu vou te deixar, Frito. E vou levar seus filhos, ou quase nascidos. Você não vai levar meus filhos. Não vai mesmo. Sabe que nunca vou permitir isso. Que vou usar todo o poder que tenho. Usar todo esse meu poder. Para que isso nunca aconteça. Eu sei que você sempre me culpou por serem prematuros. Por ter te levado a um spa para perder peso. Porque eu só te deixava comer. Enlatados. Mas eu posso mudar. Mary Kay. Se a história não nos ensinou nada. Tudo pode mudar. Você não entendeu, não é? Não nasceram prematuros, Frito. Foi um aborto. Uma tentativa de aborto. Eles eram gêmeos, Frito. Eram dois... Dois filhos. Mas eu tirei eles de você para um local seguro. Um lugar onde não vai encontrá-los. Onde estão os meus filhos? Onde estão os meus filhos? Presidente dos Estados Unidos, Mary Kay. Um dia desses, Mary Kay. Esse foguete vai levar o homem à lua. Verdade. Onde é que eu posso pegar nesse foguete? Onde é que Jack? Me faça entrar em órbita. Meu Deus, é a Jack. Se ela te encontra aqui, estamos perdidos. Então você tem que sair daqui. Eu sei lá, vai por ali. Meu Deus, Jack.